Olá personas! Hoje... Que isso? Hoje eu vou fazer o vídeo de comprinhas, né? A gente foi passear hoje, dia das quincinhas, né filha? Hoje foi dia das crianças no Brasil, acho que é hoje, não sei. Eu tô cansada, não vou lembrar agora. Mas foi dia das crianças e o papai levou a gente pra passear e comprar coisa pra lá, né? Comprou bastante coisa, né filha? Bastante coisa que tava precisando, né? É... Né? A gente passeou bastante, né filha? Tomou um sorvete... Tomou um pouquinho de sorvete também. Ai, eu pego um pouquinho que ela fica olhando, assim dá uma peninha. Aí eu pego com o dedo assim um pouquinho e dona... Um pouquinho assim ela fica... Ela adora! Né filha? É... Ela vai sentar no cadeirão dela aqui. Bom, hoje eu comprei bastante coisa. Vou começar a mostrar pra vocês que eu fui... Eu ia... Eu ia gravar na loja, só que acabei esquecendo o celular dentro do carro pra gravar e acabei nem levando. Eu tava pensando em tanta coisa que tinha que comprar pra ela. Vou começar então com um brinquedo. Vou tirar do sacola. Eu nem queria as coisas da sacola, né? Eu dei uma loja aqui que eu fui, que eu não mostrei, eu queria mostrar. Paisagem. É uma loja americana, né? É uma loja assim de... De brinquedo, né? Mas de brinquedo, mas tem coisa pra criança também. Então, eu vou mostrar esse aqui. O que é isso que tem aqui? Ah, tem outra coisa que tem até esse aqui. Esse brinquedo aqui tem na fisioterapia e foi um brinquedo que ela amou de paixão. Ela adorou esse brinquedo. Claro que é pra criança de quê? De dez meses, né? Gigante ali. Só que ela gostou porque ele é bem legal aqui. Ele gira aqui, também faz barulhinho, tem umas bolinhas, gira aqui. Aperta levantar um, levanta o outro. Tem musiquinha, tem luzinha. Vou tirar esse lado aqui, ó. Tem luzinhas, né? Ele é bem legal, ela gostou. E ela fica olhando pra caixa. Ah, eu não vou pegar aqui, ele tá todo fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, tá ruim de abrir aqui. Vamos tirar ele da caixa aqui. Ó, ele é assim. Ah, tem que abrir o pai dela. Tem que abrir aqui. Tem que abrir aqui uma coisa. Ó, ele gira. Eu sei que aqui gira também, aqui gira também. E ela adorou. Aqui aperta um, levanta o outro. Tem musiquinha, né? Cada vez que gira, assim, aí dá uma musiquinha. É bem legal. Não é, Fih? E ela adorou essa daqui, né? Ela tá de... Quando ela tava de bruxo, assim, que a fisioterapeuta deixou ela, ela ficou mexendo, assim, umas coisinhas girando. É bem legal. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É, aí nos paisados também, de brinquedo, eu peguei esse aqui. Eu tenho que, eu tenho que botar ele pra desinfetar, né? Ele tinha de três meses, né? Só que, como ela tá coçando muito, e esse aqui é de borracha... Ó, esse aqui é de borracha, bem duro. Então, aqui é bom pra ela morder, né? Então, ela morde. Eu não vou dar agora pra... Porque eu tenho que botar de molho, tá? Escritura. Tem que botar de molho, né? Aí, pra lavar, dá pra tirar também aqui. Ó, e daí ele é bem durinho. Então, pra ela, morder, vai ser bom. E azul, ela adora azul. Olha a cara dela. Ela tá com sono. Ela gostou desse aqui. Esse aqui eu tenho que lavar, né? O que eu tenho que botar de molho pra... O que diz que eu tenho que lavar? A pilha? Pilha daqui? Do Japão? Pilha do brinquedo. Eu tava aqui no celular. Aí, eu comprei essas meias também. Há uns meiões, né? Ai, eu não lembro os preços, gente. Desculpa, mas eu não lembro. O brinquedo ali foi o mais caro, que ele tava quase dois mil. Não, não, eu conto que dá reais. É uns quarenta, 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 quarenta? Não sei. Ó, as meias, assim, meia é um mês pro inverno. Tá chegando o inverno aqui, né? Então, é esses daqui. Bem bonitinho esses daqui. Acho que essas daqui tava quinhentão, se não me engano. Aqui não tem preço no saco. Aí tem essa daqui, que é umas meias... Não é bem umas meias, assim. Ela é tipo uma... Como que posso dizer? Ai, não vai dar pra abrir. Devia ter pegado a tesoura, né? O cabeçuda. Que vai esquecendo. Mas ele é tipo... Ele não é uma meia, assim. Ele é aberto. Ai, deixa eu tentar abrir. Eu não consegui abrir isso aqui, não. Muito duro. Ai, esse aqui. É o dente forte. Aqui, ó. Eu não vou conseguir explicar. É assim, tipo uma polaina gigante. Agora eu lembrei o nome. É uma polaina gigante. Assim, pra proteger a perna. Vamos ver quando tá engatinhando. Como ela tá prendendo, quase engatinhando. Ixi, caiu. Então é assim. É da Ariel, da... Da Disney. Princesa Ariel. Então essa parte aqui fica na coxinha. E essa aqui fica na canelinha. É só pra botar na perna. Nela ainda tá grande, né? Mas fica só na perna. E é bem bonitinho. Não sei que também não tem preço. Ela vem numa bolsinha, assim. Acho que eu não tenho preço nessa aqui. Não tem. Mas é da Disney. É da Ariel. Tá escritorial, né, menina? Ela funciona assim, ó. Funciona. Ela usa assim. Pro calor também, pra proteger do sol. Ano frio, no ar de casa. Pra brincar na rua. E pra engatinhar. Ela tá protegendo. E comprei mais essa daqui, né? Essa aqui é a mesma coisa que aquela dali. Como ela tava mal em parada, eu peguei essa daqui. É a mesma coisa. Mesma coisa que aquela dali. Só que ela não tem... Ela é menos grossa. Aí... O meu pai já foi isso. É. O meu pai já foi isso. Aí, na cartinha de papo, aquela lá que eu mostrei no vídeo. Eu comprei um cobertorzinho por inverno. Esse daqui. Esse daqui tava 390... Tava mais barato, na verdade. Não tava esse preço. Tava um pouco... Tava na promoção. Tava um pouco mais barato. Mas é muito fofinho, né? Aqueles... Parece pelúcia. Muito gostoso. É... Deixa eu ver aqui mais... Assim... Tem tanta coisa aqui, gente. Que eu tô perdido. Aí, vou pegar... Vou pegando dessa porta. Assim mesmo. Aí, esse aqui é o amaciante. Que eu tenho um potinho pra colocar, né? E o sabão em pó. Que... Esse sabão em pó aqui, uma vez... Quando eu vim do hospital... Do hospital, uma vez que eu fui numa consulta, me deram uma amostra grátis, né? Do hospital, me deram uma amostra grátis. Não, do hospital não. Era na clínica. Quando eu ia na clínica. Aí, pra experimentar. Esse aqui tirou bastante as manchas que ela fez uma... Eu guardei, né? Depois que ela nasceu. É... Uma vez ela fez cocôzinha assim na roupa. E eu passei esse aqui e saiu a mancha, né? Então, esse aqui parece que ele é bonzinho pra manchas. Esse aqui também. Eu guardei os preços, mas não tá aqui. Meu marido levou minha carteira aí, não. Pra valar dentro. Mas, se eu não me engano, é 200, quase 300 esse aqui. O que foi? Tá lá também? Aí, eu comprei esse saquinho, que eu achei muito legal. Porque ela tem... Uma vez eu mostrei também um potinho de colocar... Coloca o leite em pó e leva. Só que ele ocupa muito espaço, às vezes, na bolsa. Quando eu quero levar bolsa pequena. Ou quando eu quero sair, assim, não muito longe. Só pra uma mamada só. Então, eu comprei esse daqui, ó. Eles são os saquinhos que coloca o leite em pó. Esse aqui. Ó, coloca o leite em pó aqui dentro, quanto quiser. E leva assim. Aí, fecha assim, né? E leva. Esse aqui foi 279. Ó, vem 25 saquinhos. Né? Esse daqui. Deixa eu tentar guardar de volta, porque vai colar. Eu achei bem interessante. Ou, se não quiser levar a quantidade certa, pode ser a quantidade certa ou com a colher, né? Aí, leva a colher e bota bastante, assim. Leva a colher. Ou leva a quantidade certa e bota direto na mamadeira, né? Aí, do jeito que preferir. É, filho, o seu... Esse aqui é pra leite em pó, tá escrito aqui. Cadê? Ó, tô perdido. Ali, ó. É... Eu comprei esse aqui, que ela gostou também. E com chazinha, ele é bem fraquinho. Com chazinha, assim, o suquinho. Eu não sei o preço de tudo. Eu não vou falar tudo. O que tiver preço, eu falo. Mas o que não tiver, não tem como. Esse aqui são, igual aqueles que eu mostrei na outra vez, só que de outra marca. Pra limpar a boca por dentro, né? Com os sachezinhos. Com... Um coisinha por dentro pra limpar a gengiva, né? Então, como eu tenho que fazer exercício, assim, na boquinha dela, eu pego e faço já com esse daqui, né? Com esse daqui mesmo. E aí, já limpo. Esse aqui é o bico da mamadeira. Que é pra seis meses. Ele é maior, ele sai mais leite. Eu comprei esse aqui. Já pra ela. O talco dela tava acabando. Deixa eu jogar no meu talco, senão eu vou ficar na boleira. O talco dela tava acabando. Esse aqui é pro corpo e pra cabeça. Eu não sei, eu não lembro os preços, esse aqui não tá aqui, tá? Ó, esse aqui é pro corpo e pra cabeça. Eu não sei também se é cheiroso. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui pra ver se é cheiroso. Eu já falo pra vocês se é cheiroso ou não, porque... Comprei na correria mesmo. Vamos ver. Ah. Não é feadurento não, é cheirosinho. É bem suave. Eu gostei do cheiro, sim. Tem cheiro, assim, de ervas, parece. De ervas. De ervas. Ah, não sei explicar. Vai ser cheiros. Esse aqui é cotonete, agora não tinha potinho, eu achei esse potinho bem legal e eu comprei porque tava baratinho, eu não lembro agora o quanto que tava, mas tava bem baratinho. Tava cento em alguma coisa, uma coisa assim, né? Então ele já vem com os cotonetes aqui dentro e o dela tava acabando também. Comprei... Ah, esse tipo... Essa colher tava 479. São duas colheres, uma pra sopa e outra pra comida, né? A dela manchou, tava toda errada já e tava pequena, então eu comprei essa daqui pra ela. E o que mais? Esse aqui, que ela tem que aprender a tomar no canudinho. Eu comprei esse aqui pra seis meses. É um copinho, né? Que é pra ensinar a criança a tomar no canudinho. E esse meu bebê é tomar no canudinho. De canudinho, quer dizer. Eu tava vendo... Ai, minha cara de formiga. Nossa senhora, minha perna. Eu tava vendo na internet. O que foi, filha? Tá caindo, mamãe? Ai, mamãe. Tô caindo aqui, caramba. Ai. Ai, já quer ficar pra frente, ó. Não fica mais pra trás. Para, filha. Com isso? O que é isso? Aqui, ó. Toma teu brinquedo. Eu tava vendo na internet, né? Que eu pesquisei um pouco. Assim. E o ideal nessa idade da criança já é começar a tentar ensinar a dar de canudinho, né? Porque mamadeira não é tão bom ficar dando todo o tempo. Ah, esse aqui é um toquinho pra levar na bolsa. Que eu tava precisando levar, né? Na bolsa. Ela tem essa dobra aqui do pescoço muito grande. Então tá sempre suando. Aí pode colocar. Né? Que eu for. Que eu for. E vai te olhar no vídeo, filha. Eu comprei esse babador aqui pra ela. Tava 220. Não. 120. Que ele é de plástico. Que os dela tava tudo já ficando manchado. Esse daqui é pra colocar de molho mamadeira, chupeta, brinquedo, copinho, talher, tudinho de beleza, né? Esse aqui bota água e bota um pouquinho. Eu comprei esse aqui de fazer papinha. Porque eu não tinha peneira. E disseram que é bom de fazer peneira. Porque eu não dou todo dia esses papinhas pra ela. Essas papinhas eu dou de vez em quando, assim, pra ela. Eu tento dar a minha, né? A que eu faço em casa. Porque eu tenho bastante... Eu fiz e congelei. Então eu vou dando aos pouquinhos pra ela. Então tem esse aqui que tem tudo já. Nem vou abrir. Mas faço pra mostrar na caixa mesmo. Tem tudo já aqui, ó. Tem tudo já. Tem uma colherzinha pra esmagar. Tem coisa pra fazer arroz, fazer suco. Tem tudo aqui. Tudinho, 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 tudinho. Esse aqui tava mil ienes. Tá vendo? 999. Tava na promoção esse daqui. Ele era 3 mil quando eu fui comprar. Que eu queria comprar. Só que ele tava muito caro. Tá com sono, né? Tá com soninho, né? Meu gatinho da mamãe. Com sono. Tá com sono. Ai, mamãe. Tá com sono. Acho que ela tá com calor. Esse aqui mesmo tá aqui. Ai, gente, minha perna. Dormiu. Já tem. Deixa eu mostrar aqui antes que ela comece a chorar. Eu comprei essa... Essa... Eu tinha que tava 700 e... Quanto que tava, filho? 760. É, 760. Também na caixinha de pato. Pra guardar os brinquedos dela. Porque eu tô guardando numa sacola de papel. Não dá certo. Eu deixo ali do lado. Essa aqui é bem pequenininha. Aí eu coloco aqui... Os brinquedinhos dela. Vamos ver. O que mais? Que eu tenho muito ideia. Acho que foi só dessa vez. Só nada. Foi muita coisa, né? É. Depois dessas aqui é só isso. Deixa eu guardar aqui rapidinho. Faz uma bagunça. E as fraldas delas, só que... Não tem como mostrar porque é uma caixa gigante. Deixa eu tentar mostrar pra vocês a fralda dela. Que eu comprei pra ela. Essa daqui. Assim. Essa aqui. Ai. Tá louca. Não tá perto não. Essa daqui. A fralda preta. Comprei essa fralda de panço. Panço, né? Que não é pra... É assim, é... É... Tipo calcinha, né? Ela não é de... 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 De filha. De colocar assim. Colocar aquele panço assim. Aí, depois... Acabou as compras dela. Mas... Eu fui no Buldovis. Que é uma loja que eu tenho aqui. Já põe. Tem muita caixinha bonitinha. Como eu acho que essa Buldovis que eu fui. Tá fechando. Sei lá. Vai reformar. Tinha umas coisas muito baratas. Eu cortei 5%. E eu achei... Olha só. Eu sou doida por copo. Eu achei esses dois... Esses copos aqui. Olha que lindinho que é. Que imita tipo aqueles de McDonald's. Sabe? Desse copinho assim. E eu adoro copo gigante. E esse daqui é bem aqueles de... Acho que é acrílico que tá, né? E eles estavam... Cadê o preço? Tava R$ 761. Ó. Aí embaixo tá o preço. Tava R$ 761 com 80% de desconto, né? Ficou R$ 60 centavos. Cada copinho. Cada copinho tava R$ 60 centavos. Então foi muito barato. Aproveitei e comprei esse negócio. Olha que legal. Que bonitinho. De lixar o pé. Esfoliar o pé. Lixar o pé também. Não é mesmo. Muito bonitinho. Invitando um... Firulito, né? Firulitinho. Bonitinho. Ó. De esfoliar. Tá escrito aqui, tá vendo? Fazer o pé. Esfoliar o pé. Tudo bonitinho. Vamos ver esse aqui, né? Vamos esfoliar o pé. Ó o pé dela. Tchucu, tchucu, tchucu. Tchucu, tchucu, tchucu. Vamos esfoliar o pé, filha? Tchucu, tchucu, tchucu. Tchucu, tchucu, tchucu. Tchucu, tchucu, tchucu. Tchucu, tchucu, tchucu. Ela ficou olhando. Mamãe é doida. Aí também... Eu comprei umas coisinhas pra mim, né, filha? Deixa a mamãe fazer um beijo. Deixa. Ela não chora, gente. Ela só fica assim, ó. Desse jeito. Né? Ela só chora quando ela toma vacina. Ela chora. Ontem ela tomou uma aqui na perna. Eu já tirei. Deixa eu ver isso lá. Não dá pra ver já. Desse, ó. Que é daquele vírus RIS, né, que tem aqui no Japão. Eu não lembro o nome do vírus. Não fala muito sobre isso que eu não tenho muita certeza. Mas é um vírus que pode dar pneumonia, né? Tipo uma gripezinha e acaba virando uma pneumonia. Então, como ela tem sendo de Down, tem que tomar bastante cuidado. Então o médico ligou logo. Ontem já mesmo e meu marido teve que sair do serviço e levar a gente lá pra levar ela pra tomar essa vacina e que o médico chamou pra levar, pra ela tomar ou algo, né? Porque é muito perigoso. Essa época do ano começa a dar esse vírus. E tem muita criança internando também. Porque tem que ficar internada, né? Pra mim, observa assim. Bom, aí, vou mostrar pra vocês. Eu comprei umas coisinhas pra mim também, cara. Vou mostrar pra vocês, gente. Então, como é que foi a mãe. Ah, filha, deixa a mamãe aqui mostrar as roupas da mamãe. Ó, comprei esse aqui. Ah, eu vou te empurrar ali, então. Um pouquinho. Um pouquinho. O que que tu quer? Cadê o teu brinquedo? Aqui. Mamãe já vai te pegar no colo. Tem que dar um banho aliás agora. Aí, eu comprei esse daqui. Essa loja aqui é muito barata. Ela é R$390, ó. Ela é a mesma dona dessa Catinha de Pato. Muito barata as roupas, assim. Essa aqui foi R$390, e é bem bonita. Tem bastante roupa. Tem umas roupas bregas pra caramba, mas tem umas bem bonitas. Aí tem essa daqui, que eu comprei também. É muito bonita. Não vai dar pra ver. Mas elas são grandes, né? Porque como eu sou meio gordinha, assim. Então, pra mim, tem que ser assim pra esconder um pouquinho. Aí, aqui ela tem umas alcinhas com umas pedrinhas. Bem bonitinhas. Uma cadeira. Bem bonita. E essa aqui... Tá parecendo um vestidinho. Ela tem uma blusa por baixo. Deixa eu tentar pegá-la aqui. Tem uma blusa por baixo. Essas aqui, todas que eu mostrei, foram R$390. Essa aqui é um pouco mais cara, porque vem duas. Tem R$500. Vem, tipo, uma blusa que é um vestido embaixo, preta. E aqui vem essa por cima. Né? Um vestidinho embaixo. Não vai dar uma montagem muito bem, mas é só pra vocês terem uma ideia. E uma jaquitinha. Foi R$1.000. E essa jaquitinha. Muito bonitinha. Deixa eu fechar ela pra vocês enxergarem melhor aqui. Como que ela é. A lana batendo. Tá batendo ali, filho. Nossa, não dá, né? Ai, gente. Pera um pouquinho. Aí, fechando. Aqui. Essa jaquitinha aqui de couro. Acho que é couro sintético, né? Que é baratinho. Essa aqui foi em R$990. Ela foi em mídia, foi em R$990. Essa aqui, tá bem bonitinha. Ela é quentinha. Pro inverno, tá chegando o inverno aqui. Como eu não tinha muita roupa de inverno mais, tá tudo velha. Então, eu aproveitei que vai tudo baratinho. E tem que aproveitar logo. Porque quando começa a ficar assim, vixi, acaba logo logo. A fechinha já acaba aqui. Eu acho que foi isso. É, que eu tinha que mostrar pra vocês. Foi bastante cozinhas. Deixa eu ver se eu vou lá pra todo mundo. Né, Godus? Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Eu não falei todos os preços porque eu não lembro. E também que a notinha não ficou comigo. Ficou na minha bolsa. Ficou no carro do meu marido. Ficou com o meu cabelo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos. Eu não lembro do que eu ia fazer. Eu anotei os vídeos que eu tenho que fazer. Tem bastante vídeo que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer aquela tag vivendo fora do Brasil. Pra vocês conhecerem. Que tem bastante gente que tá me perguntando. Sobre coisas assim no Japão. Como que foi. Como que aconteceu pra eu vir pra cá. Se foi difícil. Se eu não falo japonês. Então eu vou fazer essa tag. Porque eu achei bem interessante. E já mostro assim umas fotos da cidade. Onde eu moro. E mais. Pra vocês tirarem essa curiosidade. Né, Godus? Tudo bem? Fala assim. Bye, bye. Logo a gente volta. Fala assim. Bye, bye, pessoal. Bye, bye, pessoal. É? Vamos dar tchau? Olha lá, ó. Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom, então. Deixa eu tomar banho. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Se cuidem. E bye, bye. Tchau, personas. Vamos lá. Alphabra. Tchau. Vamos. Bye, bye. Ai, feliz dia das crianças. Atrasado. Tchau. Tchau.